Fala meus amigos, bom dia! Beleza? Bom dia nada, boa tarde já, né? É meio-dia e trinta e cinco, galera que curte aí o canal do Gilção BR, joia! Saindo aqui do Pão de Açúcar, deixa eu enlheitar a câmera aqui, agora sim, agora fica bom! Saindo aqui do grupo Pão de Açúcar, os faróis! Pegar ali a rodovia em Anguera, vamos no sentido interior, Dessa vez eu não vou para a Louveira não, galera, dessa vez eu vou ali para o Cajamar, carregar uma carguinha ali no Cajamar, para trazer aqui para o Walmart de Baruiri. Uou, buraqueira, de nada! Como é que está vocês aí? Tudo na paz? Galera que está curtindo os vídeos aí? Da hora! Os inscritos novos aí sejam bem-vindos! Toda semana aí chegando, ó! 100, 150 inscritos aí por semana aí! Estou curtindo para caramba! Do mesmo jeito aí que vocês curtem aí assistir os vídeos, eu estou curtindo fazer aí! Estou curtindo o retorno que vocês estão me dando aí nos comentários! Felicários, elogios, críticas, sugestões, todos são bem-vindos! Certo? Vamos aí, acelerar mais uma viaginha! Ah, galera, vamos contar uma história aí! Contando mais histórias! Eu estava lembrando de um amigo meu esses dias aí, o meu parceiro, né? Hein, amigo? Ele é parceiro mesmo! O Daniel! Ele... Vai falar que você vai ficar sacudindo aí! Fala assim! Meu parceirinho, o Daniel! Ele... Foi meu parceiro lá na caçamba, lá! Eu tenho que arrumar esse suporte, ele vai ficar torto, tudo assim! O Daniel foi meu parceiro lá na caçamba! Vou contar aí um pouquinho da nossa história aí de parceria junto aí! Que foi mais ou menos assim, galera! Como eu contei aí no vídeo aí, a época aí que eu bati meu caminhão e tal! Época de loucura minha, né? Eu já conhecia ele, já conhecia o daí, ó! A gente se cruzava aí nas pistas, ele trabalhava na pedreira também! Também tinha um caminhão caçamba! E... Aí depois que eu bati meu caminhão e tal, comecei a andar mais devagarzinho! E lá na pedreira, lá onde a gente trabalhava, a gente gostava de andar de dois, de três, né? Por segurança e por parceria mesmo, né? Só que era difícil de arrumar um parceiro bom, hein? Difícil de conseguir arrumar um parceirinho bom aí! Que ande no mesmo ritmo, que trabalha igual, que pensa igual! É meio difícil! Ainda mais hoje em dia aí nessa correria aí, nessa coisa louca aí, de todo mundo... Todo mundo querendo fazer viagem, querendo fazer frete, né? Sempre essa loucura aí! Aí, beleza! Juntei, conheci o Daniel, juntei com ele... Foi um belo dia lá! Ele andava junto com outro parceiro dele... Só que aí o cara vendeu o caminhão e saiu fora, né? Ele ficou sozinho... E eu, como eu andava junto com as falta de ar, né? Só andava correndo... Depois que eu parei de andar, de correr, eu fiquei sem parceiro, né? Aí um belo dia, ele tava saindo lá da pedreira... Aí eu vi ele saindo, a gente pegou... Praticamente carregou junto, né? Aí ele tava saindo pra mesma obra... Falei, ó Daniel, você vai pra obra tal lá? Ele falou, vou... Falei, posso ir com você? Ele falou, não, você tá doido... Ele, eu ando devagar, não consigo andar com você não... E você não vai ter paciência de andar comigo não... Ele, você é muito pé de chumbo... Falei, não, não, tô de boa agora, vou andar devagarzinho... Vamos junto aí... Pra gente não andar sozinho... Ah, beleza, você conseguiu andar comigo? Ele falou, né? Se eu conseguir andar comigo, a gente vai... Aí começou a ir, né? A gente fez uma viagem junto... Depois fizemos duas viagens junto... E a gente começou sempre a trabalhar junto, né? Começamos aí a dupla e a parceria... Eu e ele... Aí a gente começou, trabalhava junto... Fazia junto, carregava as mesmas viagens... Fazia as mesmas quantidades de viagens... Ia pra as mesmas obras... E era bom, galera... Foi sendo um cara gente boa, mano... Ele é meu amigo até hoje, mano... A gente tamo... Tipo assim... Ele vendeu o caminhão depois... E... Saiu do ramo de caminhão, né? Mas sempre que eu posso, eu vou na casa dele... A gente tomou uma cerveja junto... A gente se fala pelo rádio... A gente tá sempre junto, aí ele virou meu amigão mesmo... E é o seguinte... Aí a gente começou essa parceria aí... Andando junto, tal... Fazia as mesmas viagens... É... Andava no mesmo ritmo... A gente combinou tão bem... Que a gente andava no mesmo ritmo... A gente tinha um caminhãozinho dele... O meu era um 28... O dele era um 22... Era um pouquinho mais fraco, mas... Ia de boa... Atrás dele... Ele não me atrapalhava... Não atrapalhava ele... Quando o caminhão quebrava... Ou o meu ou o dele... A gente parava junto na pista... Tentava sair do prego... Arrumava o caminhão... É... Fazia as mesmas viagens... Quando não tinha... Às vezes chegava na pedreira lá... Só tinha uma viagem pra uma obra... E uma viagem pra outra obra diferente... Aí a gente não ia... A gente ficava parado lá... Nós dois juntos... A gente ficava lá... Até sair duas viagens pra mesma obra... O bagulho era legal... Era da hora mesmo... A gente trabalhando junto, né... E nessa parceria aí... A gente ficou... Na faixa de uns... Três anos trabalhando junto... Ficamos aí três anos trabalhando igual... Trabalhando junto... O caminhão meu quebrava... Ele parava... Me ajudava... O caminhão dele quebrava... Era a mesma coisa... Quando estourava o pneu... A gente tava junto na pista... Caia pra debaixo... Rapidinho nós trocavamos o pneu... Nós dois... Era muito legal isso aí... Aí... Com o passar do tempo aí... A gente além de trabalhar junto... Ficamos amigos, né... Ficamos parceiros aí... De convivência mesmo... A gente ia pro mesmo horário... Lá pra pedreira... Carregava junto no mesmo horário... Sempre andava junto... Onde um ia... O outro ia... E assim a gente foi viver... Essa convivência aí... É... Uma vez que aconteceu... Quando a gente quebrava assim... Uma vez o caminhão dele quebrou... No eixo do traçado... Bem no meio das molas assim... Tem um... Um bagulho redondo assim... Que a gente chamava de eixão... É... Onde dava sustentação... Do... Do... Das molas... Pra segurar... Pra sustentar o caminhão, né... Pra estabeleizar... E uma vez quebrou esse eixão dele... O caminhão entortou assim... Carregado com... Vinte e cinco toneladas de carga... De... De pedra abritada... E o caminhão dele quebrou... E aí pegou... Chamou o moleiro... Não sei o que... O moleiro chegou lá... Olha só... Eita... Nós... Brincadeira... O moleiro chegou lá... Olhou assim pra carga... Olhou pro caminhão... Aí olhou... A mola aqui... O eixo quebrado... Ele olhou assim... Falou... Ih... Isso aí não vai dar pra sair do lugar não... Isso aí só vai sair... Quando... Descarregar esse caminhão... Como é que descarrega? Vinte e cinco toneladas de carga... No... No... Na mão... De pedra... Aí falaram... Não... Vamos dar um jeito nós dois... Aí peguei... Peguei pro outro moleiro meu... Colega meu lá... Ele falou... Jussão... Eu não posso sair da oficina aqui... Mas eu... Vou te explicar como é que você faz aí... E... Pra poder sair do prego, né? Aí beleza... Juntou nós dois e tal... Ele me explicou direitinho... Mandou calçar o caminhão... Entre o diferencial e o chassi assim... Pra poder... Poder estabilizar o caminhão... Pra poder andar, né? Porque os pneus ficam pegando nas molas... Não andava o caminhão... Aí beleza... Ó... Eu tenho que sair aqui... Aí pegamos... Um amostoco de madeira forte... Levantamos o caminhão com os dois macacos... Pesadão... Juntou nós dois... Quando eu baixei o caminhão... O caos fez assim, ó... O peso da carga... Falava... Ixi... E agora? Pra nós sair daqui... Aí eu ia pro lado... Eu íamos pro outro... Aí vimos as marretas... Que nós estávamos usando, né? Vimos as marretas... Ah... Eu devia ter entrado ali, ó... Ó... Vamos sair por aqui mesmo... Aí vimos as marretas... Peguei... Peguei... Arrancamos os cabos das marretas... Amarramos com uns pedaços de arame que a gente tinha lá... Levantamos o caminhão de novo... Calçamos... Beleza... Quando abaixou o caminhão estabilizou... Então... Vamos embora, Daniel... Pegamos... Fizemos o retorno... Voltamos pra pedreira carregado... Aliás... Ele voltou pra pedreira e eu fui fazer a minha entrega, né? Fui fazer a minha entrega... Deixa eu abrir aqui pra poder entrar... E aqui eu entrei errado... Vai deixar eu entrar, tio? Aê... Valeu... Aí ele voltou pra pedreira... E... Nisso a gente se comunicando no rádio, né? Falou, ó... Qualquer BOzinho você me chama... Eu retorno e volto... Ele falou, não, beleza... Aí nisso foi... Conseguiu lá... Chegou na pedreira... Descarregou o caminhão... E foi lá arrumar o caminhão... Esse aí foi um dos casos aí... Mas teve muitos... Ixi... Quantos BO a gente teve na rua aí... Caminhão tolado na obra... A gente tinha um que puxava o outro... Caminhão quebrado... Pneu... Sempre um ajudando o outro... Sempre foi na parceria aí... A coincidência nossa assim... Foi tanta... Que... Quando eu vendi meu caminhão... Ele já tava meio desanimadão também... Eu tava querendo sair fora... Quando eu vendi meu caminhão... Ele... Na mesma semana que eu vendi meu caminhão... Tinha dois interessados... Comprar meu caminhão, né... Aí um cara fechou o caminho... E o outro queria o caminhão também... Peguei, passei o contato pra ele... Ele negociou com o cara... Vendeu... Tipo, uma... Duas, três... Acho que é a quarta rua que eu vou entrar... Vendeu o caminhão dele na mesma semana que eu... O cara que tava interessado no meu caminhão... Mas era legal, mano... Foi... Foi uma época boa aí... A nossa amizade aí permanece até hoje... Tamo junto aí sempre... É... O cara super gente boa... Super amigo... Mas é até hoje que ele me chama... Às vezes ele precisa de mim... Eu preciso dele... Até hoje a gente tá... Tamo junto aí... Tamo trabalhando... Tamo trabalhando, né... Mas... Tamo sempre em contato aí... Mas é isso aí, galera... É muito bom aí você fazer um... Achar um parceiro bom aí... Um cara que trabalha no mesmo ritmo que você... Tá sempre à disposição aí... Pro que der e vier... Ah, eu tirei o cinto porque eu vou parar ali agora... Na entrada do condomínio ali... E... Mas é muito bom isso aí... Vamos dar um abraço pra ele aí... Meu parceirão Daniel... Mas é isso aí, galera... Mais uma historinha aí... Rápida aí... Do nosso dia a dia... Do... Ué... Não pode entrar aqui... Uma faixa branca aqui no chão... Vou... Ah, vou entrar... Mas é isso aí, galera... É muito... Que nem eu tava falando... É bom você achar um parceiro assim... Que você consiga trabalhar junto... Que sempre te ajuda aí... Lado a lado... Eu tenho saudade dele aí... Da gente... Da época que a gente trabalhava... Mas... Somos amigos aí... Tamo junto... Beleza? Mais um trechinho de história nossa aí... Do dia a dia... Valeu, galera... Um abraço aí... Tudo de bom pra vocês... Tchau... Tchau... Tchau...